Somos o Serviço Geológico do Brasil e desde 15 de agosto de 1969 trabalhamos para melhorar a vida dos brasileiros. Utilizamos as geossciências para compreender os rios, o solo, o subsolo e como e onde ocorrem recursos minerais no país. Com esse conhecimento ajudamos a garantir gestão eficiente de água, prevenir desastres naturais e promover o desenvolvimento e aproveitamento sustentável de nossos recursos naturais. Quando nascemos, nosso nome era CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Naquele período, elevamos as descobertas de recursos hídricos e minerais do país e impulsionamos o crescimento econômico nas décadas seguintes. Tornamos o Brasil um país relevante na exploração mineral e potencial hidroelétrico. O resultado foi um boom mineral nos anos 70 e 80, com a descoberta de inúmeras jazidas que ainda hoje abastecem a indústria nacional. Enfrentamos desafios e passamos por transformações institucionais significativas. Em 1994, a Lei 8.970 mudou nosso regime para a empresa pública, marcando uma nova era. A CPRM se transformou em Serviço Geológico do Brasil, SGB, ampliando nossas áreas de atuação. Desde então, nosso foco se voltou para a geologia básica, recursos minerais, recursos hídricos para usos múltiplos, além de áreas aplicadas como geologia ambiental, hidrologia, hidrogeologia e riscos geológicos. Fortalecemos parcerias com instituições federais, estaduais, municipais e internacionais. Desde 2017, somos também uma instituição científica tecnológica de inovação, uma ICT, o que tem nos permitido ampliar nossa capacidade de promoção da pesquisa e desenvolvimento em várias áreas das geossciências. Entre os grandes feitos do Serviço Geológico do Brasil, em todos estes anos estão 1. Mapeamento geológico, levantamentos geofísicos e geoquímicos do território nacional Este mapeamento nos ajuda a identificar riquezas minerais ainda não descobertas pelo país. São recursos que servirão para fabricar produtos que usamos diariamente, como eletrônicos, veículos, plástico, concreto, fertilizante, entre outros. Monitoramento hidrológico e de desastres naturais Levantamos o conhecimento hídrico básico do país, fundamental ao desenvolvimento econômico, social e ambiental, e ajudamos a proteger vidas e propriedades, lançando sinais de alerta, antecipando possíveis desastres e mapeando zonas de risco. Estudos sobre recursos minerais estratégicos Estudos detalhados sobre minério de lítio, grafita, cobre, fosfato, terras raras, entre outros recursos essenciais para a indústria moderna, possibilitando crescimento sustentável. Cartografia geotécnica e ambiental Nosso trabalho cartográfico é muito importante no planejamento das cidades e das zonas rurais, minimizando impactos ambientais, servindo como ferramentas para a população, para o governo e o setor privado. Pesquisa e desenvolvimento em hidrologia Estudamos os grandes reservatórios de água subterrânea, garantindo que tenhamos água suficiente para beber, para a agricultura e indústrias, sempre atentos à gestão de sua exploração. Banco de dados geoscientíficos E todo este enorme volume de dados coletados ao longo das últimas décadas pelo Serviço Geológico do Brasil está disponível a todos para consulta em nosso site. Este corpo técnico altamente qualificado representa um valioso patrimônio para o país, com conhecimento único de geologia, do potencial mineral e dos recursos hídricos brasileiros. Com excelência técnica e inovação contínua, o SGB se orgulha de ser uma instituição conhecedora da geologia e hidrologia do Brasil, transformando este conhecimento em benefícios reais para toda a sociedade. Mineração, construção civil, usos de recursos minerais e hídricos superficiais e subterrâneos, indústrias, planejamento urbano e proteção ambiental são afetados positivamente pela nossa existência, mantendo a geologia e a hidrologia brasileiras como pilares do progresso nacional. Serviço Geológico do Brasil 55 anos transformando conhecimento em qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto